E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui com o sexto episódio da nossa série de sobrevivência aqui no servidor InfectionZ. E como eu comentei no vídeo anterior, meu personagem tá aí farmando horas-vivo, só que toda hora morre de fome e sede, né? Mas tô aqui com 24 horas de jogo, 19 kills apenas e 30 kills de zumbi. Ah, por que que você tá farmando horas de jogo AFK? Pessoal, aqui no InfectionZ, quando você fica uma hora jogada no servidor sem quitar, sem reconectar, sem nada, você ganha 40 FZ Money. Então, eu consegui acumular aqui alguns FZ Money já. E por que que eu tô fazendo isso? Porque a série, o objetivo da nossa série aqui no server 1, é mostrar como qualquer pessoa que joga no server consegue farmar, consegue sobreviver, juntar as coisas aí no servidor. Pra poder manter uma base, por exemplo, essa base aqui custa 10 reais, consegue manter ela sem gastar dinheiro real. Então, ó, aqui em dados, eu não consigo abrir o F10, tá? Porque eu não tenho nível 2 ainda. Então, aqui na aba dados, no F1, a gente consegue ver aqui o meu money, ó. Eu já tenho 1.199 FZ Money. Isso aqui, pessoal, 1.000 FZ Money, se você for comprar na Staff, custa 10 reais. Então, a gente já tem aqui 10 reais de FZ Money. É basicamente o valor dessa base. Só que, se você for vender isso pra um player, raramente ele vai querer pagar os 10 reais, porque senão é melhor ele comprar com a Staff. Então, o que que eu tô pensando? Ou eu compro duas Box Ks, se eu não me engano a Box K é 500 FZ Money, e eu farmo bastante loot pra poder vender depois, ou eu continuo farmando esse FZ Money aqui, quando tiver lá nos seus 2K, 2K e pouquinho, a gente vende por 10 reais e já vai conseguir manter essa base. Isso com apenas 24 horas de jogo. Dessas 24, eu ainda tive Reconnect, tive Desconnect, então não contou 40 FZ Money de todas. E tá aí uma das provas que é muito fácil farmar aqui no server, é muito fácil você conseguir manter sua base apenas jogando. E, pessoal, como esse vídeo é extra, ele vai ser menor um pouquinho que o normal. O objetivo aqui é dar uma organizada na base, eu queria dedicar um vídeo só pra organizar essa base. No vídeo anterior a gente montou essa outra tenda aqui, eu já corrigi a permissão aqui, que eu não tava conseguindo acessar essa tenda de cá, apenas a de lá. E, bom, deixei a motinha aqui do lado, mas eu acho que ela vai me atrapalhar acessar a tenda. É, até que não vai não. Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu quero colocar nessa tenda de cá o loot que eu vou vender. Nessa tenda de cá, o loot que a gente vai jogar. E depois, quando a gente conseguir mais uma tenda, eu vou montar ela... Eu acho que aqui não, porque aqui é onde eu pego o cover. Eu acho que eu vou montar ela aqui. Um pouquinho pra cá, né? Pra pegar cover de cá também. E na tenda de cá, a gente vai colocar itens pra passar missões, porque, como vocês podem ver, eu não consigo abrir o F10, que é o painel de Money. Eu não consigo abrir o F7, que é o painel de Cassino. Eu não consigo farmar, por exemplo, Box K nível 10. Eu não consigo abrir K-Card. Então, a gente não consegue explorar alguns subterrâneos ainda. A gente não consegue explorar o navio de Sanfierro, a área 69. E vários outros locais que a gente não consegue explorar, porque precisa de nível 3, pelo menos, pra K-Card. Eu não consigo nem ver onde essa moto spawna. Porque, pra você dar a Get Spawn aqui, você precisa, ali embaixo, da Toe Box e do level 3. Eu tenho level 1. Então, vamos pegar uma mochila aqui. Eu não me lembro qual a maior que eu tenho. Ah, e como eu fiquei AFK farmando, eu morri com a Camping Backpack de novo. Então, a maior que a gente tem aqui é a Coyote White. Vamos pegar ela aqui, 64 slots. No loot de cá, a gente vai guardar tudo, por enquanto. Tanto loot de jogar, quanto loot de missão. Na tenda de lá, loots que a gente vai vender. Bom, eu vou vender aqui os Anabolic, que a gente não vai utilizar, né? É mais pra PVP de carro. A Calorie também eu vou vender. Essa Sheetec aqui, por enquanto, eu não vou colocar nos loots de venda. Por enquanto, eu vou deixar ela aqui. Depois a gente vê. Magic Kit 1000. Eu vou vender também. Eu vou usar Magic Kit normal, que regenera a mesma coisa. A diferença do 1000 é que ele regenera um pouquinho mais, só que é só usar dois. E ele regenera tanto fratura, quanto infecções. Já o Magic Kit normal, ele regenera apenas dor de cabeça, sangramento e vida. Então, a diferença é básica. Peças de carro, pessoal. Tem muita peça de carro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar algumas aqui. Vou deixar só o suficiente pra montar um carro na tenda da gente jogar. Porque a gente já tem uma moto. Não faz sentido ter tanta peça de carro assim. Vamos guardar do lado de cá. Vou pegar essas armas aqui. Que são armas que a gente vai utilizar, né? Eu não tenho pretensão de vender. Vou pegar essas comidas aqui também. Bandagem, Magic Kit normal. Isso aqui eu tinha pego tudo pra fazer missão. Então, vai pra tenda de cá. Vamos guardar aqui, então. Tá dando umas travadinhas ainda. Guardar tudo. Pessoal, pra dropar loot rápido. Por exemplo, tem 15 bandagem. Pra dropar todas de uma vez. Segura o alt da esquerda. Não adianta segurar o da direita. Tem que ser o da esquerda. E dropa. Ele vai dropar tudo de uma vez. Deixa eu guardar tudo. Depois a gente pega de volta. Um bandagem, um penkiller e um Magic Kit. Bom, deixa eu ver o que mais, né? Eu vou deixar aqui... Eu vou deixar aqui... Apenas dois pneus. Pra montar a Sanchez, né? Um motor, dois pneus e um Tank Parts. Aí. Anguile Switch a gente vai utilizar nas missões. Colete Capacete também. Talvez mais pra frente a gente junta esse Esmosse e esse Militare aqui pra vender. Mas por enquanto, como eu tenho pouco, eu vou deixar aqui pra gente utilizar. Isso aqui também é loot pra missão. Tô juntando mapa. Porque a gente precisa de 40 mapas. Ó, caiu o suple. Era até uma boa hora, né? Pra gente ir atrás do suple. Tem pouco player. É pouco. 47, ó. Mas é porque eu tô gravando na parte da manhã. Bom, vamos guardar esses pneus do lado de cá. Guardar isso aqui também. Vamos pegar... É, tem... Isso aqui é na outra tenda. Tá, vamos pegar aqui... Todo esse loot aqui também vai pra outra tenda. Isso aqui também vai tudo pra outra tenda. Talvez até dá pra gente tentar passar missões, né? Mas como esse vídeo é extra, eu vou apenas organizar a base. Tá, então por enquanto a gente tem esse loot aqui pra vender. É um lootzinho da hora, né? O foco aqui é a gente juntar anabólica e calorie. Eu vi que o pessoal compra bastante no servidor. E peças de carro, né? Então, vamos guardar o nosso loot do lado de cá. Vou deixar dois aqui no inventário. Vou guardar todos os antibióticos. Vou guardar... Deixar só um painkiller. E uma morfina. Vamos guardar blood bag, hit pack. Eu acho que a gente já tem hit pack suficiente pra passar a missão. Se eu não me engano, falta só um. Podemos ir ali no hospital rapidão também. Pra conseguir. Vamos guardar esses mapas. Vamos ver quanto mapa falta, né? Já temos 11. Então, falta pouco. Vou guardar isso aqui. E agora, pessoal, vou pegar aqui... Ó... Cara de moto, pessoal. E ele parou aqui do lado. Vamos pegar aqui uma... Um colete. Um capacete. Ó, tem um cara de moto bem aqui. Como a moto tá ligada, ele tá em cima dela. Consegui, pessoal. Aí, ó. Vamos tentar pegar o corpo. Ó, ele quitou. O que que ele fez pra parar aqui do lado, né? Um videozinho que ia ser só organizando a base. Ó, achei o corpo dele. Nossa, ele tava muito full. Tiger backpack. Nossa, conseguimos uma tiger, pessoal. O que eu queria no outro vídeo. Vou pegar até a... A parachute. Parece que ele quitou do servidor. Eu não entendi, pessoal. Ele parou aqui do nada. Sei lá. Pô, mas a gente pegou uma motinha. Eu não sei se essa moto é melhor do que a minha. Vamos ver. Se tem alguma coisa dentro. Não. Tem a mesma quantidade de slots. Vou deixar ela escondida aqui do lado. Vamos guardar esse loot. Vamos ver o que que a gente pegou aqui. Ó, peça de carro. Peça de carro e na de cá. Deixa eu ver o que mais que a gente pegou aqui. Magic Hit 1000. E na de cá também. Ó, tem munição até de 12, pessoal. O que que esse cara tava fazendo parado ali, né? Ó, tem uma Rambo. Mais de 60 balas. Bastante arma. Vou guardar tudo. Vou guardar algumas munições. Os primeiros tiros nem pegaram nele, né? A sorte que... Eu acho que ele tava eficaz aí lá. Ó, vamos guardar tudo aqui então. É. O vídeo era só organizando a base. A gente ainda conseguiu pegar mais loot. Vou trocar esse capacete aqui. E agora a gente tem uma Tiger Backpack. Vamos aproveitar aquela motinha ali fora. E vamos rapidão lá no hospital. Só pro vídeo não ficar tão curto assim. Vamos ali no hospital tentar pegar um pouquinho de anabólica. Aproveitar essa moto. Antes que alguém pega ela, né? Então vamos dar um limpa nos hospitais. Aproveitar que não tem tanto player online assim. Vai dar pra gente fazer um limpa. E eu vou continuar tentando farmar EF Zemone então, pessoal. No meu tempo livre eu vou deixar o boneco AFK dentro da base. E tá rolando um evento aí de guerra fria. Que tem que ficar 30 horas vivo. A gente pode até tentar, né? Fazer esse evento também. Eu não sei se o pessoal já conseguiu concluir. Mas a gente pode tentar deixar o boneco AFK. E ficar entrando só pra alimentar ele. Vou pegar tudo aqui. Aproveitar a mochila grande. Agora a gente vai lá na base. A moto deu uma bugada. Que isso, galera. A gente lucrou uma moto assim do nada. Bastante loot. Bom, deixa eu acessar essa tenda de cá. Vou aguardar o Magic Kit 1000. Guardar mais anabolic e mais calorie. O resto é na tenda de cá. É, eu acho que loot pra passar missão. A gente já tem o suficiente. Só que se eu não me engano tem missões repetidas lá. Então é bom a gente juntar o dobro do necessário. Que a gente já passa todas as missões que tiver de medicamento lá. E consegue bastante level, né? A gente precisa chegar pelo menos no level 3. Então já temos aqui um lootzinho da hora na base. Eu vou aproveitar essa Tiger então no próximo vídeo. Pra gente dar um farm em algum lugar aí que tenha bastante loot. Pretendo ir em alguma ilha. Porque ilha é mais fácil de lootear e tem menos player. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo extra. Se gostou deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu e até o próximo.